Vamos lá Bora O que ele está quietinho aqui Eita Começar a narração Que que é eu Ué, começa aí E começa a luta aqui no passeimbu Os dois já dando aquela juntada de adrenalina Os DPS já começam encaixando bem legal Deu aquele extremitinho fácil Caralho, como vai encaixar o DPS se nem pombo nem nada? Tem adrenalina suficiente pra dar aquele pombo Quem é que já aparece aqui pra morrer? A luta já está emocionante Já tem a barra suficiente pra dar o especial Mas ninguém quer ser ousado Por isso todo mundo tem vingança Então bora Já começou, começou encatilhado Encaixou bem, 5k Dano fortíssimo aqui no pacaimu Quase morreu, eita porra A vingança, olha lá Quase Ele salvou Estava muito emocionado aqui na narração O que você achou disso? Eu achei que estava debilitado Ele estava debilitado Não teve nem capacidade de ver isso É um PK Nutella pra caralho Vai tomar no cu Dá dislike no vídeo E vamos lá Continua, ele vai tomar stun Vai com a maluta Pelo amor de Deus Não faz isso não Quase, gatilhado Encaixa, 5k Foi igual pra gabinha Nunca vi uma gabinha tão forte dessa Vai tomar no cu E já está com 100% de barra Não está fazendo mais nada Dá aquele stun, pelo amor de Deus Com vingança E quase Consegue fazer alguma coisa Pelo menos uma coisa Pelo menos um chute ao gol Tem que fazer Aqui O time do Pocca Está foda É que nem jogar Corinthians contra Barcelona Mas estamos aí Lutando E tentar fazer alguma coisa Aqui E eu acho que a luta Vai acabar agora Sinceramente Acho que a luta vai acabar agora Ih, não deu outra Estourou o peneque E o goleiro de frente Spalma na balada da grande área E quase Coelho vence a luta Quase Deve continuar aqui Nossa luta emocionante O Pocca está fazendo hoje O Pocca está fazendo hoje O Pocca está fazendo hoje Está imilitado O bicho está perdido O bicho está perdido O bicho está perdido Não sabe o que está fazendo O Pocca Não, pelo amor de Deus O Pocca deixa eu acolhar Quando eu tenho uma dedicação E eu acho que o Pocca está hoje O Pocca está hoje O Pocca está hoje O Pocca está hoje Mentira Velho, eu vou mostrar Velho, pôo bag Pocca e o Pocca do Yaki Meu, o Pocca do Pocca O Pocca do Coeiro agora Vai tirar onda com a minha cara É lógico É lógico Caraaaaa Já dá aquele like no vídeo aí Quem acha que o Kink vai morrer E começa a luta Eu vou... Eu vou... O Pocca é um precariceiro O Pocca é um precariceiro Eu acerto... O Pocca é um precariceiro O Pocca tá falando muito Já tá tomando dano O Kink é aquele que vai pegar de magia O Pocca é um precariceiro Mas não pega E... E tá querendo dar C ainda Tá querendo dar C ainda Tá todo errado Tá querendo dar C Prestar atenção na luta Porque você tá tomando muito dano O cara tá de range Você tá na desvantagem Você já tá na desvantagem Você já tá na desvantagem Tá de Juriel tendo... Ah, agora A luta começa a emocionar Já tomou aquele stun Acho que a luta acabou agora A luta acaba agora Se eu pegar a luta Se eu pegar a range Vocês estão fudidos Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Começa a luta Vamo ver o que que vai virar Vamo lá 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 Como por aí E adivinha Eu acho Tá onde? Acho que eu tô onde Solce Será? Vamo lá Vamo lá Não vou lá Não vou lá Voltando sem querer Que merda Vamo lá Vamo que Aqui Quero atacar primeiro Easy Tá com espumo chief Ou ele É mesmo? Ah, não deu certo. Faca, foca... Filha da puta, já... Assim? Assim? Mano? Mano, eu... Ah, velho... Na moral. Ganodermica, moeda... Tu faz, tu faz. Olha o CC, você vai pegar teu loot. Carai, coelho. Ah, não, não. Cara, nem foi a que morri. Deixa aí, eu vou... Ele não vai com seu pé primeiro, relaxa. Ele tá em cima com o coelho. Ele não vai com seu pé primeiro. Fica com o coelho. Pega aquele scoo lá por trás. É, eu fui com o Kenko agora. Ele tava com a metade da bag. Por causa que eu tinha ido com o coelho, o deito foi comigo porque eu tô aqui. E aí? Hahaha, quero ver... Cara, ele vai com o coelho do superfície... Olha os Darekächks... Essa ai vai doer se a prosa. Ah, tem ruim. Ui, ui. Eu acho que acabou a ver a tá-la... Ah! Acabou, não? É... Não sei porque, mas o cuelho quando ele tá lutando e ele dá esse stun, faz a pessoa dar um gritinho. Que que é isso, Kenkel? Deu um estum pra comer? Vamos ver. Morri. Nossa, que piora, velho. Ah, porque tu tá estudando eu? Tô todo fodido aqui, tentando comer e tu me debilitando. Deu até sentido isso? Tô comendo com a vida cheia. É o pânico. É, soltudo demais lá. O que é que eu não desço? O que é que eu não desço? O que é que eu não desço? Não sei. Ah, estourou. Claro que não desço. Estourou que eu vi. É o que, Dudu? Nada, nada. Tá com liberdade, eu não tô aqui. Deu um pânico. Eu fiquei pânico agora. Ah, não pegou de tudo? Ai, que ódio. Não, 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 não. Traga do colácio! Nossa, velho. Ih, morreu. Eu não tinha visto que ia morrer. É que aqui bugou, ele ficou de pé, mano. Aqui pra... Aqui bugou pra mim também, não apareceu o deus. Vamos sair dele, tranquilo. Graças a Deus, eu vou gostar do meu pinto. Não faço ideia. Tuxi, hein? Será que o cara tá no ar mesmo? Ah, que bora. Que bora. Que bora. Que bora morreu? Tem que bora. Tem que bora. Tem que bora. Tem que bora. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos aí, mano! Ah, velho! Gostei! 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 O que? Não! Ué, esses dois, não sei que os dois tiros, o que tá missando na última, que é pra finalizar, tá missando. Ah, não, 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 por favor, Deus! Uhul! Uhul! É nóis, Deus! É nóis? Ah, nem a pau, né, mano? Ah, tô ótimo, tchau! Ah, não, velho, eu tô com um HP aí! É, mano! Ai, que feliz que ele tava morrendo! Guarda, habilita, eu não quero perder vida! Oh, tô ótimo também! NÃO! Tchau! 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 Tchau, tchau! Se inscreve aí! Tchau, tchau!